No vídeo anterior eu falei sobre cuidar das ferramentas como sendo uma das oito chaves para uma vida excelente. Se você não cuida bem daquilo que você tem, você não atinge excelência, já que a excelência é produzir o máximo que você pode com tudo que tem. Então, se você não conhece bem as suas ferramentas, ou não as usa direito, não faz a manutenção adequada, você não consegue atingir excelência. Hoje eu quero falar de algo muito importante para o contexto cristão que a gente está vivendo agora, e é muito específico e talvez até soe distoante dos outros. Eu tenho certeza que os vídeos sete e oito podem soar um pouco distoantes. Um profeta é medido pelo seu nível de acerto. Se o cara fala algo e isso acontece, ele é julgado como um bom profeta. Eu tenho certeza que o vídeo oito é algo que vai acontecer e que você vai precisar se preparar. O vídeo sete eu já não tenho tanta certeza, mas mesmo assim o que me motiva a falar dele é uma mudança de postura muito necessária para os cristãos do nosso tempo. A chave número sete para uma vida excelente é você deixar de ser um consumidor e passar a se entender como um produtor. Mas primeiro, se você está gostando dessa série, se você está gostando desse canal, não se esqueça de se inscrever. Fazer a sua inscrição aqui no botão vermelho que aparece aqui embaixo e também ativar as notificações. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você vai ficar sabendo. Historicamente a igreja teve muitas fases. Coisas diferentes oscilaram, coisas diferentes foram prioridade para diferentes fases da igreja. E uma das coisas que sofreu severas oscilações foi a relação entre o púlpito e a audiência. Na igreja primitiva, quando a gente vai ler 1 Coríntios, a gente vai ler Colossenses, a gente tem a impressão de que a igreja primitiva era muito mais horizontal. Era uma igreja em que as pessoas tinham muito mais liberdade para falar e para perguntar e para interagir do que a gente vê nas igrejas hoje. E do que a gente viu ao longo da história da igreja. A distância entre o púlpito e a audiência sempre foi variável. Na época da reforma, uma das coisas que foi restaurada, reformada, foi o acesso das pessoas ao texto bíblico. Por quê? Porque durante o tempo da igreja católica como única igreja, havia um monopólio do texto bíblico. O crente comum, o leigo, ele não tinha acesso ao texto bíblico, até porque ele não tinha acesso à educação. Boa parte da população não tinha acesso à leitura. Mas mesmo entre aqueles que tinham acesso à leitura, eles tinham acesso a outras literaturas, mas o texto bíblico não. O texto bíblico era uma exclusividade dos clérigos. Os clérigos, ou padres, bispos, etc., os abades, as pessoas que viviam nos monastérios, eram os únicos que tinham acesso ao texto bíblico e que podiam, portanto, lê-lo e interpretá-lo. E ainda, essa interpretação era debaixo da tradição da igreja. Martinho Lutero, Calvino e os outros reformadores mais famosos, eles vão trabalhar muito nisso, no acesso das pessoas ao texto bíblico e também na interpretação do texto bíblico, cada um de acordo com a sua própria inteligência. Estabeleceu-se uma série de princípios da interpretação bíblica, da coerência, da fidelidade aos originais. O texto bíblico, determinado trecho, não pode ser distoante do restante da revelação, coisas desse tipo. Mas, mesmo assim, olha como é um encurtamento da distância. O púlpito fica mais próximo daqueles que escutam o que é falado nele, porque esses que escutam também têm acesso à mesma fonte de autoridade daquele que fala. Você nasceu recentemente, e na nossa realidade presente, bíblias são artefatos comuns. Bíblia está na tua mão, fácil. E eu tenho a impressão que tudo que é muito fácil, a gente não valoriza como deveria. Existe essa preguiça na cabeça do crente, no coração do crente, de ele não ler. Ele é um consumidor daquilo que outros produzem. E aí, por causa da nossa indolência, da nossa preguiça, a gente se torna escravo de um consumo. A gente não vai negar que junto com o trigo que Jesus plantou, há um joio crescendo. E a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Não dá pra arrancar, porque ele mandou não arrancar, mas dá pra gente diferenciar. E você mesmo pode se livrar de ser joio na vida dos outros através dessa mentalidade de produzir conteúdo. Ler a palavra e compreender. Agora, muito mais dentro do ambiente que a gente está vivendo hoje. O ambiente de mídias sociais. Crentes, todos têm acesso a mídias sociais. E a gente ainda não dá valor pra mídia social como uma plataforma de pregação do evangelho e de anúncio da verdade. Você precisa entender que o ambiente de internet é um ambiente de criação. E que isso é uma das coisas maravilhosas dessa ferramenta. Ela me permite conversar com vocês. E aquilo que eu li, eu entendi, eu produzi um conteúdo pra que você consuma. Eu tô tentando produzir um conteúdo pra você pensar a partir dele. E é por isso que eu estimulo você a se desafiar a fazer a mesma coisa. Talvez você não vá conseguir uma estrutura, mas você tem um celular. Talvez você não tenha milhões de seguidores, mas você tem a sua tia que te segue no Facebook. Que fala que você é lindo o tempo todo. Ela já é público-alvo para a sua pregação. Eu comecei no YouTube 10 anos atrás, ou talvez mais. É. 9 anos atrás, 10 anos atrás. E eu posso dizer que quando eu cheguei aqui, no campo teológico, isso aqui era mato. Por causa de um chamado de Deus específico pra minha vida, de cuidar da minha comunidade local, eu tinha uma produção inconstante. E também, em determinado momento, deliberadamente interrompi a minha produção pra que todo o foco do meu coração e da minha mente fosse orientado pra construção de uma comunidade local e de um ministério de jovens que fizesse sentido e coerência entre o que eu falava e aquilo que eu era efetivamente capaz de fazer. Isso se tornou o que hoje é um encontro casa. Isso não foi construído sozinho. Eu tenho amigos, companheiros que edificam isso comigo. Pessoas que caminham e vão até a minha frente. Eu tenho liderança, tenho tudo isso. Mas, nesses últimos anos, o foco do meu coração foi orientado pra produzir para a minha comunidade. Durante muito tempo, eu fui inquirido por vocês mesmos, que são inscritos no meu canal e me seguem no Instagram. Cara, quando que você volta a produzir? Mano, eu tava produzindo. Eu tava produzindo pra uma outra plataforma. Uma plataforma, talvez, de projeção menor. Mas as mensagens desse tempo estão nos canais da igreja. Estão nos canais do YouTube do CAIS. Durante um tempo, a gente desprezou a qualidade e a capacidade que a igreja tinha de estar presente na internet, distribuindo aquilo que ela vive. E não só demonstrando o que vive, mas também criando a partir daquilo que vive. Não é só o que é pregado no púlpito, mas aquilo que é pregado no púlpito como uma base pra uma série de outros conteúdos. É a mentalidade do superconteúdo, né? A pregação é um superconteúdo em que você, a partir daquilo ali, consegue produzir muitas outras coisas. Você consegue cortar trechos, consegue fazer frases, você consegue produzir reflexões paralelas. Às vezes a pregação tem muitos pontos. Um dos pontos daria um monte de outras reflexões. Se você é a mente de quem produz. Quando você olha pro conteúdo, quando você entende, cara, eu não tô aqui pra consumir. Um discípulo de Jesus, ele não é um espectador de Jesus. Ele é um seguidor de Jesus pra andar nos mesmos passos de Cristo. Cristo não foi mandado à terra pra assistir à miséria humana. Ele foi mandado para morrer em nosso lugar. E entre o período de nascimento e o período de morte, ele produziu toda a base oral que depois foi registrada e colocada nos evangelhos, é a base de tudo que a gente vive como igreja há mais de dois mil anos. Naquelas palavras que Jesus falou nos seus três anos, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a soma dessas coisas forma todo o Novo Testamento. E a partir do Novo Testamento, todos os livros que foram escritos, todas as pregações que foram dadas, todos os vídeos que foram feitos, todas as frases, todas as postagens, todo o conteúdo. Cristo é o super conteúdo. A partir dele, a gente produz muitas coisas. A respeito de cada pequena palavra que ele fala, esse se arvora em muitas outras produções. O que você tá fazendo com o que Cristo colocou no seu coração? Muitas pessoas se perguntam assim, qual é meu chamado? Qual é meu ministério? O que eu posso fazer pra servir a igreja? Mano, você tem um material inesgotável diante de você. A própria escritura, aquilo que outros entenderam e falaram, aquilo que movimenta o seu coração. O seu ministério pode estar escondido debaixo dessa mentalidade de consumo que você tem. Você tá sempre comendo, sempre se enchendo, sempre sabendo e não comendo. Tá escrevendo, não tá produzindo, não tá falando, não tá meditando. Às vezes você fala assim, ah, eu não gosto de aparecer. Cara, mas você não precisa botar a sua cara nas coisas. Você pode fazer sem a sua cara. Não precisa ter a sua cara. Eu tenho vergonha. Ah, eu tenho... Produza. Escreva. Crie. Você sabe por que a gente precisa pensar mais nisso? É porque talvez a igreja esteja diante de um novo período de isolamento. A gente não tá esperando que essas próximas ondas da Covid sejam ondas tão agressivas assim, pelo menos no Brasil, graças à vacinação que avançou. Falando isso, eu dato o vídeo. Mas quantas igrejas não tinham uma estrutura de transmissão, não tinham uma estrutura de registro das suas pregações e foram obrigadas a construir isso de uma hora pra outra, porque tinham que continuar em contato com seus membros. Olha como Deus usou uma situação muito negativa da pandemia pra expor uma falha que a gente tinha. E a gente reagiu. A gente aprendeu a fazer reunião por vídeo. Cara, quantas coisas, quantas vezes a gente se deslocava longe pra poder fazer uma reunião ou deliberar alguma coisa que podia ter sido feita numa chamada de vídeo. E mais, quantas mentorias foram desenvolvidas. Eu dei uma mentoria no ano passado chamada Liturgia Viva e isso só foi possível porque a gente tava com ferramentas tecnológicas pra isso. Pessoas que não convivem comigo diariamente, mas que se interessaram pelo assunto, puderam participar desse mini curso. Olha que legal! A gente tinha todas essas ferramentas à mão desde 1999, sei lá, mas a gente não sabia usar. A gente não queria usar, porque a nossa mentalidade de consumidores se contenta com o que é falado no púlpito, voltar pra casa. Às vezes até uma leitura bíblica diária, um devocional, mas morre em você. Morre em você. A vida de Deus é uma vida de troca, em que você recebe, aquilo passa por você, se mistura com a sua experiência e flui. Eu não sou o autor absoluto de tudo que eu falo nos meus vídeos. Eu li em outros lugares, eu aprendi com outras pessoas, eu desenvolvi em conversas muitas vezes. Eu estou produzindo a partir daquilo que eu consumi. Deus me deu a chance de aprender e eu também preciso ensinar. É uma responsabilidade cristã isso. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com as capacidades que Deus deu pra você? Então invista em ter ferramentas que te auxiliem nisso. Há bons microfones baratos, USB. Esse aqui é um Fifine K670. Ele é muito barato pra aquilo que ele entrega. Não tenho dinheiro pra comprar isso. Microfones de lapela muito baratinhos, como o Boia, vão te ajudar bastante. Ah, eu não tenho uma câmera. Cara, você tem um celular? Talvez você consiga fazer um conteúdo com isso. Ah, mas eu tenho uma câmera, não sei usar. Cara, aprenda. Esforce. Eu não tenho dinheiro pra ter luz. Todas as minhas luzes aqui são luzes que eu construí. Improvisadas. Essas luzes aqui, dessas calhas e etc. Eu aprendi com o Johnny Su, que é um cara que tem um canal no YouTube e ele ensinou a fazer com luzes que a gente compra na Leroy Merlin. Ou Leroy Merlin, não sei como é que você pronuncia isso. Mas na Leroy Merlin. Tem uma temperatura de cor estável. Todas têm a mesma temperatura. Show! A gente consegue fazer. Seta a câmera pra 4 mil kelvins. E tem mais uns gueres-gueres. Eu consigo colocar luzes coloridas, etc, etc. Por quê? Porque eu gosto. Mas não precisava de nada disso. A minha mente é uma mente de produção. Então, com o meu celular e um ambiente em que se faça menos barulho, eu consigo comunicar aquilo que o Evangelho tá no meu coração. Tá fervendo aqui dentro. Aquilo que o Evangelho produziu em mim, eu quero comunicar com você. As ferramentas vão variar. Mas a mentalidade de produção é a mesma. Sempre atento pra pôr pra fora, pra manifestar aquilo que Deus me deu. E isso é uma maneira de pensar. E Deus deu muito pra você. Deus deu muito pra você. Muito mais do que Deus pros seus pais. Muito mais do que deu pros seus avós. Muito mais do que deu pros gerações antes deles. Acesso à teologia hoje é fácil e barato e de qualidade. Acesso à Bíblia é fácil, barato e qualidade. Equipamento pra fazer isso se espalhar é fácil e barato. Mentes capazes de fazer e entender também estão aí aos montes. Qual é o problema? Essas mentes estão tão travadas na mentalidade de consumo que elas não produzem. E aí o cristianismo continua pobre. Pobre porque continua dependendo das mesmas pessoas pra produzir tudo pra que os outros consumam. Isso tinha que já ter acabado. Já era essa fase. A palavra tá na sua mão, ela tá na sua boca e no seu coração. Fale dela. Produza a partir dela a fim de alcançar as outras pessoas. Não tem desculpa pra você. Nenhuma. Se você não puder sair da sua casa, você pode sair dela pela internet. Não despreze o trabalho de rua. Não despreze o trabalho de contatar as pessoas. Mas comece de algum jeito, em algum lugar. Deus deu ferramentas novas pra um tempo novo. Mas a mente de Cristo é a mesma. Ele alimenta a sua igreja. E ele pode fazer isso por meio de mim e de você. Então uma das chaves pra uma vida cristã excelente é que você precisa mudar a maneira de pensar. De um consumidor pra um produtor. Você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão como ferramenta. E aquilo que ele colocou na sua mão como conteúdo pra alimentar e edificar a igreja. Sua vida tem que ser uma vida de produzir o que alimenta a igreja. Pensa nisso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário pra mim. Isso é muito importante. Comente esse vídeo. Comente o que você achou, o que você aprendeu. Alguma coisa que eu falei errado também. Pode me corrigir. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei. Ajuda muito a gente com as métricas estatísticas do canal. Eu tô recomeçando a minha produção. Então é bem provável que durante um tempo o YouTube não entregue pra todo mundo que é inscrito no meu canal o meu conteúdo. O YouTube nunca faz isso, na verdade. Então duas coisas são fundamentais pra esse vídeo ter mais alcance. Você pode compartilhar com os seus amigos. Compartilhar com as pessoas que você acha que podem aprender alguma coisa com isso. E você pode também clicar no curtir. Uma atitude muito simples pra você. Mas ajuda a gente bastante. Ativar as notificações é fundamental. Nesse momento de retomada do canal. Porque ele não vai entregar pra todo mundo. Mas aqueles que estiverem com a notificação ativada, certamente vão receber. Não é tão certo assim. Porque o YouTube não tá entregando pra todo mundo que notifica. Mas a chance de você receber é maior se você clicar na notificação. E tem um outro jeito de você ficar mais por dentro ainda dos conteúdos que eu tô produzindo aqui. É você me seguir no Instagram. Arroba David B Mesquita. O endereço tá aparecendo aqui na tela. Tem também na descrição. E aí eu posto lá. E você me acompanha. Você segue. Você consegue ver. Que eu tô produzindo coisas novas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe. E até o próximo. Tchau.